Olha aí, pessoal, a lama preta que tá saindo. Isso aqui é na casa do vizinho, porque a minha casa, como tá pra desabar, todo mundo disse pra gente, pra mim, não entrar lá. Pode ser que ela caia na minha cabeça e eu tô com medo. Então, a gente pensou assim, ó, deixa ela desabar. Depois que desabar a minha casa, aí a gente vai tirando as madeiras e entra no meio das coisas, a gente vai salvando o que puder, né? Olha aí. Meu Deus do céu. Eu não sei de onde é, como que forma essa água tão preta. Ela tem tipo uma gosma, um óleo, um óleo, sei lá. Entenderam? Eu riso. Essa aqui é a casa do vizinho, do seu Antônio, que veio do Pará pra trabalhar aqui. Ele comprou tudo novo. Hoje ele foi embora. Ele alugou uma casa em Itajaí e foi embora. Diz que aqui em Canoza ele não fica mais, porque ele nunca tinha visto uma coisa dessas. É, ainda bem que ele tá trabalhando e ele pode ir embora, né? E a empresa dele ajudou ele. Tem muitas empresas que estão ajudando os seus funcionários. Isso é realmente de aplaudir de pé essas empresas que estão ajudando os funcionários, né? Como também tem muita empresa que não quer nem saber. Só quer que o funcionário pode ter passado o que tiver passado. E quer a presença do funcionário lá. Não quer saber. Tem empresas aí que estão abusando, estão sendo denunciadas no Ministério Público. E é isso aí, né, gente? Faz parte. Vamos ver como é que tá a minha casinha aqui pra vocês verem. Ah, essa aqui é a minha geladeira. Conseguimos tirar a geladeira, pelo menos, de dentro da casa. Olha. Minha casa tá pra desarmar. Essa é a minha bicicleta, que também consegui tirar a bicicleta. Olha aí, ó. Aqui abriu mais ainda, se distanciou mais ainda do banheiro. Ó, essa base aqui era enterrada aqui, ó. E ela levantou a casa, a água levantou a casa pra cima, né? Então, ainda tá nesse jeito, ó. Daqui que tava a minha geladeira boiando. E o meu CPU. Olha aí o meu forno elétrico, ali, ó. Ó, o gatinho. Oi, viu? Tá deitado aí? É. Mas eu não tô aí, viu? Mas tu tá nessa... Tu tá nesse molhado, bebê? Ah, já apareceu um gatinho pra mim, viu, gente? Eu chamo os bichos. Então, ó. Essa mesa ali é uma mesa toda de ferro, que pesa uma tonelada. E a água levantou a mesa pra cima. Já pensou, gente? Que terrível. Eu tenho medo de ficar muito tempo aqui dentro e cai tudo na minha cabeça. Ah. Ai, pai. É foda. Vamos que vamos. Deus, pai. Oxa. Minha santinha, botei pra lá. Aqui minhas pedras que eu coleciono. Aqui um quartzo rosa que eu trouxe de Goiás. Quase três quilos de quartzo rosa. Enfim. Minhas comidas. É tudo pro lixo, obviamente. Meus equipamentos, fio. Aqui meus micro-ondas. Enfim. Vamos que vamos. Olha como a casa levantou do chão. Aqui que era... Esse pau aqui, ó. Tava cravado aqui, ó. Nesse buraco. Ó. A água levantou a casa pra cima. Olha lá, ó. O que que é? Vocês querem... Querem alugar aqui? Pode vir morar aqui. Ai, meu Deus. Eu tô rindo pra não chorar, tá? Rindo pra não chorar. Nessa árvore, em cima dessa árvore, eu achei esse rodo aqui. Tava lá em cima da árvore. Na verdade, tinha dois rodos nessa árvore. Vamos que vamos. Vamos lá. Vamos lá.